O Fábrica D tem os cursos mais completos no mercado. Ana queria passar para um vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas os cursos online não agradavam. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade e o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesma existência. Mas todos podem contar com o Fábrica D, que tem cursos a partir de R$ 9,90 ao mês. Então, não tem mais desculpa. Quer aprender? Vem por Fábrica D. Novidades, novidades, novidades! O IME reabriu as inscrições para o seu vestibular neste ano em que eu estou falando, em 2020. E você tem uma nova oportunidade, você deu mole, estava desanimado com pandemia, acho que não vou fazer, não vou passar, e agora você deu aquele upgrade moral. Tem aqui uma ótima notícia para você até o dia 30 do 9. Então não perde tempo, senão tu vai dar mole de novo e você não pode aqui contar com mais uma reabertura que não vai rolar. Então você tem até o dia 30 de setembro para fazer a sua inscrição para o vestibular do ITA. E vamos aproveitar hoje com essa tão ótima notícia e falar um pouco mais da sua preparação e do que fazer na reta final para todos os casos. Você que está no seu primeiro ano tentando, você que já está há vários anos se preparando para isso, vamos lá. Então, primeira coisa aqui, gente, você já está careca de saber, mas eu sempre me preocupo em salientar isso para os caras que são completamente, estão navegando na maionese. Então aqui, matérias que caem no ITA, matemática, física, química e linguagem, e aí eu estou incluindo português, inglês, literatura e redação. Tem prova de redação na prova do ITA, obviamente. Não é igual à prova do Enem, não tem proposta de intervenção. E maiores detalhes você fica sabendo lá no nosso site, na nossa plataforma, que é fabricad.online. Inclusive, hoje fica aí ligadinho, aguarda que vão passar cupom de desconto para você que ainda não faz parte da nossa família vir a ser um integrante do Clube de Vencedores do Brasil. Então, olha só, gente, outra coisa importante, reta final, revisar conteúdos, parte de matemática, física, química e linguagens. Aqui, eu diria que, qual a prova mais difícil, do IME ou do ITA? Muitos alunos falam que é do IME, mas é porque a prova discursiva é bem pesada e eu acho que do ITA o pessoal já às vezes faz, na vibe também da prova do Mackenzie, na prova também da Unicamp e da Fulvestre, não existe uma discrepância em São Paulo tão grande em relação ao que tem no Rio de Janeiro, que é o ERG, Enem e Japoa pro IME, caso o cara seja um cara mais interessado em ser engenheiro, porque quando eu falo isso, geralmente o cara fala, e o PSX, ITA e a FFOM? Mas aí o cara, geralmente, tem duas vertentes. Tem um cara que quer ser militar e também ser engenheiro, mas o militar vem na frente. E aí ele comparar com o AFA, com o FFOM e tal. E tem um cara que quer ser engenheiro e também militar, ou seja, o primeiro fator dele é descansar ser engenheiro. Aí ele vai comparar com o ENEM, com a UERG, e a prova do IME está em um nível muito superior a todos que eu falei, inclusive a AFA e o FFOM, e aí o salto de dificuldade é maior. Mas de que maneira são dois vestibulados muito difíceis? Eu vou te ajudar agora aqui, nessa reta final, como que você vai dar uma lapidada em tudo que foi feito ao longo do ano. Então a primeira coisa é de revisar conteúdos. Tem conteúdo que você, de repente, estudou lá antes do ano e você depois não pegou mais, apesar de que as questões são todas muito misturadas nos assuntos. Nem todas. Algumas são só de uma matéria, mas em geral você tem que estar ligado o tempo todo quanto a usar ali a sua inteligência para misturar a qualquer momento uma coisa com a outra vista. Não tem aquela separaçãozinha tete-a-tete de cada conteúdo. Essa questão é só de binômio. Essa aqui é só de função do primeiro lugar. Não tem isso no item do IME. Mas mesmo assim é bom você revisar, principalmente aquelas matérias que são o calcanhar de aqueles da galera. Química geralmente é, porque geralmente só o pessoal que quer fazer engenharia química é que tem aquela paixão fervorosa por química. Espero eu, não é que são o cara do lugar. Mas os outros, que é em outras engenharias, geralmente não tem esse tesão pela química e é uma primeira matéria em que o cara já está ali meio que ratiando. Fora que a prova é difícil. O salto de conteúdo de um ensino médio normal para a química eu acho que é um dos maiores. Até porque tem muita exceção. Tem coisa que é regra do arquiteto e na prova de meditação exceções do arquiteto. Na verdade, o meu professor na minha época de terceiro não brincava assim comigo. Isso já faz muito tempo. Mas fica ligado aí para revisar e não ter aquela coisa de... Desculpa, gente. Não ter aquela coisa de chegar na hora e você amargar, ter dado uma hora de esquecer, de ter esquecido de revisar alguma coisa muito importante. Concluir toda a matéria, caso você não tenha fechado o conteúdo, ainda corra, para pelo menos nem que seja assim. De repente você vem até aqui, faz o conteúdo, revisa, faz todas as questões lá por cima. Não dá, de repente, tempo de fazer isso, mas dá tempo de você pegar e você olhar aquela matéria de uma forma mais rápida e aí vale a pena você, sim, nesse momento. Eu não gosto disso, mas para a reta final, sim. Vale a pena você, se falta muito conteúdo, daqueles conteúdos que faltam, você ver quais que são os mais ou menos importantes. Porque, tipo, se o tempo está apertado, você não vai gastar um tempo com uma matéria que até então não tem caído. Claro que no imunito não tem padrão, os caras de vez em quando inovam, botam uma parada que caiu lá em 85 e volta, mas é aquilo, né? Pelo sim, pelo não, se você vai ter que escolher alguma coisa, você vai escolher o quê? Aquilo que, pô, não cai um tempão e não tem nenhum indício que vai voltar a cair? Pode ser que sim, pode ser que não, mas aí é jogar com a sorte, tá? Você vai ter que usar algum critério para escolher e eu usaria esse, ok? É revisar simulados. Pô, gente, muita gente pega o simulado, vê a nota, tá legal, e joga lá, a rádio que você joga fora, não olha o que errou, não tenta refazer, e é importante tentar refazer depois de um tempo, é sempre importante estar ciclicamente indo e voltando. Estudo de imediatra é você pegar a matéria que você viu em março, aí volta, revelar não sei quando, não dá para você ficar cumprindo o edital, acabou e valeu, acabei, estou estudado. Não existe isso. Você tem que estar ciclicamente e voltando, que é que nem ver um filme, cara. A cada vez que você... A ver um filme complexo, né? Cada vez que você vai estudar, você vai enxergando detalhes e coisas que você não tinha entendido antes, e uma matéria se relaciona com a outra, por várias vezes a plataforma vê gente bolada já com um tijolo na mão. Pô, mas essa ordem aí, não sei o que, como não é, vale mais a pena estudar não sei o que para mim? Cara, na verdade, não, a menos assim, numa realidade ideal, se as pessoas chegassem com um nível bem alto, né, do que era, sei lá, do ensino médio lá em 2009, aí daria para pensar assim, mas hoje em dia, não estou na crítica não, é a realidade. O nível do ensino é muito baixo aqui no Brasil, então acaba que o cara chega com muita coisa defasada, e se fosse fazer um curso também mais chegado a esse ponto, cara, por mais que a gente pegue do básico, o cara ficaria cinco anos estudando só para fechar o conteúdo, sem nenhuma complicação extra. Então, você tem que, às vezes, estudar um conteúdo, voltar no primeiro, ah, agora eu entendi que, às vezes, o A precisa do B e o B precisa do A, então não tem como você estabelecer nenhuma ordem, a menos que eu pegue uma parada muito básica ao explicar o assunto A e muito básica ao explicar o assunto B e eu estou te encanando. Então, é bom dar aquela forçada também, que é o que acontece também em curso presencial. Você tem aquela galera que já está tentando há um tempo, tem os novatos e um vai trabalhando junto com o outro. Para isso, temos no Fábrica D um grupo de Telegram, justamente para essa interação entre as pessoas, e, às vezes, aquele cara que ainda está lá viajandão, achando que a parada não é tão difícil assim, ele já tomar, tipo, um golpe ali, já tomar um tapa e entender que a parada não é assim, que é difícil, mas se ele ralar direitinho, obedecendo os protocolos, ele vai passar, tá bom? Porque tem um jeito pessoal que precisa de um choque de humildade para entender que ele não está fazendo uma prova tão simples quanto outras que tem por aí. Então, revisar simulados, revisar, na verdade, qualquer coisa que seja necessária aí, que você julgue necessária é bom, nunca se esquecendo, gente, de inglês, porque inglês é uma matéria que as pessoas muitas vezes desprezam, que é eliminatória em uma prova e a pontuação é mais baixa na outra, mas, cara, o que eu mais vejo é aluno que poderia, às vezes, até passar em primeiro, mas não passa, nem chega a passar por causa da matéria de inglês. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Claro que ela tem um peso menor na sua preparação, mas não é peso nulo, tá? Então, você tem que estudar isso. Então, dá uma olhada, vocabulário, aproveita e repara nas provas, a época em que eu estou gravando isso já teve prova da EAA, já teve prova da EFOM, e aí é bom você dar uma olhada nessas provas e perguntar para a galera, inclusive, que já fez as mesmas, se o nível subiu ou não. Então, física na EAA estava no nível que o pessoal disse estava no nível escroto, estava mais difícil ao ver deles. Na EFOM também o pessoal reclamou um pouquinho do nível disso, daquilo, tá? Então, toma cuidado. Porém, gente, tiveram muitos faltosos. Não estou estimulando que você falte a prova, mas é um ano atípico, as pessoas não estudaram direito, tá? As pessoas não tiveram aquele estímulo, nem todo lugar, muito pelo contrário, teve aquela capacidade de segurar a peteca e migrar do presencial para o online. O Fábrica AD fez parceria com o curso em Teresópolis, com o curso em Niterói, aqui no Rio de Janeiro, com o curso também em Cabo Frio, e aí eles fizeram uma sinergia presencial online, fora as próprias atividades deles com o Google Meet, Zoom e tal, para o cara ter melhor preparação. Mas teve lugar que não teve nada disso. Teve lugar que simplesmente a parada ficou muito jogada. Então, há concorrentes seus, sendo bem honesto, que estão muito verdes. Então, é a hora de você aproveitar, chegar junto com a gente, se tornar nosso aluno, aproveitar as aulas abertas também para lapidar o seu conhecimento, tá? É verificar seus pontos fortes e fracos, está incluído em tudo o que eu disse, mas é bom você ver. o cara que é especialista em matéria. O que é um cara especialista em matéria? Aquele cara que, porra, ele quer aqui, foi mal, opa, tá? Aquele cara que quer, de repente, só estudar aquilo que ele gosta que ele domina. O cara é um mestre dos polinômios, mas conjuntos combinatorais não sabe nada, tá? Isso não adianta. Você tem que ter aquele pensamento e aquela preparação global. Por mais que você tenha, sempre é claro, óbvio, tá? Uma matéria que você saiba um pouco mais ou menos, mas não é chutar o balde e não estudar intencionalmente nada de certo conteúdo. Então, tenta aí usar essas semanas que faltam pra você dar uma lapidada e dar uma melhorada nessa situação aí, vendo pontos fortes e fracos que você tem de cada matéria, de cada disciplina, tá? E o que isso inclui é a redação, o pessoal do garrancho, o pessoal aí que tem aquela desorganização, aprenda que você vai ter que fazer organizado, dentro daquele espaço que tem de redação. Então, não adianta você querer agora se preparar. Por exemplo, aqui a gente tem um esquema de redação que é de escorrite a redação pro aluno e a gente não opta por aquele esquema que o cara digita na tela. Por quê? Eu sei que tem várias plataformas que trabalham assim, a nossa tem isso no sistema, mas a gente não habilita, porque o principal problema, principalmente pro cara do militar e do cara do imiduíta, que é esse engenheiro que é de exatas, é o garrancho que ele faz e a falta de organização de muitos alunos, tanto pra uma prova discursiva, isso também é um problema, não só na redação, tanto quanto na redação, é organizar suas ideias, tem gente que já escreve mal pra caramba, tem outros que não, tem gente que escreve mal pra caramba, o cara faz uma letra que não cabe naquele número de linhas, se não tiver cabendo o número de linhas, minha gente, já era, não adianta, não tem perdão, tá? Então, toma cuidado com isso. Por falar em linguagens, obras literárias para a prova do ITA 2020-2021, anotem aí, teoria do medalhão de Machado de Assis, memórias de um sargento de milícias e seminário dos ratos contos, tudo isso você encontra comentado pelo nosso querido professor Sérgio Monteiro, totalmente destrinchado pra você, lá no nosso site, que é o fabricad.online, galera, então o que você tá esperando, em vez de ficar lendo páginas e páginas, que os resumos, pega aqui um direcionamento, que é justamente em cima disso, que a prova vai trabalhar. Ele sabe que não dá tempo de você ler isso tudo, tá? Mas você tem que ter alguém que já leu, ele já sentou, tadinho do Sérgio, sentou, com todo o cuidado, montou o próprio resumo, transpôs aquilo pra aula e deu ruminado, nem mastigado, ruminado pra você ter a melhor preparação possível. Tá legal, pessoal? Então aproveita aí, o pessoal tá desanimado, temos uma nova data de inscrição, até dia 30 de setembro, então agora vamos à obra, eu iria me inscrever agora mesmo, em que você tá vendo, você não se inscreveu ainda, vá agora, tanto no Vista Badoíta, quanto no Fabricadeia.online, os preços são muito abaixo dos concorrentes e a qualidade não deve em nada a eles, ok? Eu diria que até melhor. Então, vá lá, eu quero que você faça parte da nossa família, se concentra, confio em você, força na peruca, que eu tô contigo. Forte beijo, galera! Tchau, tchau! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!